minis.car salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car meus queridos, hoje eu vim trazer uma mensagem rapidinha pra vocês principalmente pros fãs do canal, pras pessoas que estão aí firmes e fortes que assistem todas as vezes que nós colocamos vídeo primeiramente, feliz natal a todos vocês que Deus abençoe a vida de cada um que nós possamos lembrar que esse natal é pra gente comemorar o aniversário de Jesus Cristo então, que a gente possa lembrar que a gente possa fazer uma oração que a gente possa perdoar, não só por causa dessa data mas que a gente possa perdoar todo dia a própria palavra diz que nós devemos perdoar setenta vezes sete não é fácil não, hein rapaz, Jesus desafiou nós manda-se dar um tapa, vira outra fácil pra dar outro amar seu inimigo gente, amor é muito complicado amar não é simples minha esposa às vezes tem o costume de falar pra todo mundo ah, eu te amo, te amo, te amo eu falo, meu, para com isso que essa palavra é muito forte né, é uma palavra muito forte você não pode soltar ela assim do nada como se fosse um e aí, brother e aí, eu te amo não essa palavra tem que ser sincera, do coração né, é uma palavra que não não dá pra ficar soltando à toa por aí, não né, tem que ser se tá falando tem que ser realista, ali, firme né amar uns aos outros não é fácil né, é um condicionamento é uma condição você tem que pôr na sua cabeça eu amo aquela pessoa e pronto né, e fazer o melhor por ela sem esperar interesse em troca sem esperar algo, né em troca é difícil? lógico que é né, quantas vezes a gente não não faz uma coisa às vezes pensa em alguma coisa aquela pessoa não faz nada por você você fica chateado, bravo mas uma dica muito importante que eu tô dando pra vocês que gostam do canal nunca espere nada de ninguém eu aprendi isso eu vi uma vez um pastor mesmo de uma igreja falar isso eu falei, caramba esse cara é sábio, né se você não esperar nunca nada de ninguém meu tudo vai ser maravilhoso e uma grande surpresa, né é até mais gostoso então nunca nunca espere nada de ninguém o que vier é lucro, né agradeça a Deus uma das partes mais importantes além do amor é agradecimento ser grato seja grato né, agradeça tudo independente de qualquer situação eu contei nos vídeos passados aí pra vocês situações tristes que aconteceu comigo mas eu fui muito grato pô, Leandro mas acontece um negócio ruim com você você é grato? sim agradecer a Deus porque poderia ter sido pior e graças a Deus não foi então eu sou grato por mesmo ter acontecido algo triste ter sido o mínimo possível do que poderia ser aquela situação então a gente tem que dar graça galera em tudo né, aproveitar os pequenos detalhes os pequenos momentos né, que às vezes a gente acha que aquilo não é importante mas é aquilo que é a felicidade muita gente nem percebe poder tomar um banho quente quantas pessoas não podem tomar um banho quente? você é grato por poder tomar um banho quente? por conseguir pagar suas contas? quanta gente eu acho que tem até fãs aqui do canal inscritos que não conseguem pagar as contas e você consegue você é grato por isso? Deus, obrigado e ajude meus irmãos conseguir pagar as contas deles também porque muitos não conseguem, galera entendeu? então é uma importância de ser grato né, eu toda vez que chega o final de mês eu consigo pagar minhas contas eu agradeço Senhor, obrigado às vezes não sobra mas pelo menos está tudo pago eu já sou muito feliz por isso a gente tem que ser grato, galera e o que vier é lucro lembra dessas dicas ser grato nunca espera nada de ninguém que você nunca vai se decepcionar ó dica muito importante eu tenho praticado ela às vezes a gente esquece aí você se decepciona e se lembra poxa eu não posso ficar esperando nada de ninguém eu tenho que fazer a minha parte se o outro fizer meu que legal que lindo que caráter essa pessoa tem e se ela não fizer também não pode fazer diferença na sua vida então nunca espera nada de ninguém e seja grato ó duas dicas perfeitas galera já para encerrando aqui esse papo sobre o canal eu não vou prometer nada para vocês mas eu quero algo diferente para 2022 só isso que eu quero falar não quero mais a mesma rotina quero trazer nosso canal de miniaturas e carros o que está faltando muito nesse canal? carros então eu não prometo né mas eu vou me esforçar vou fazer o máximo para trazer mais conteúdos de carro meu suar vamos suar para esse canal crescer para as coisas andar para as oportunidades surgirem e eu trazer coisas bacanas para vocês e para mim também assistir porque eu amo muito o que eu faço quando a gente ama muito o que faz não é um sacrifício é um prazer né então ser youtuber não é fácil mas você fazendo o que você ama as coisas se tornam não vou dizer mais fáceis mas mais gostosas de você estar fazendo de você estar suando né não tem coisa melhor do que você poder fazer o que você gosta isso é um dom né porque quantas pessoas trabalham ganham dinheiro e não gostam daquilo que faz só faz por dinheiro isso é horrível nunca fique fazendo as coisas só por dinheiro faça por amor ó mais uma dica aí é isso aí galera então é isso que eu quero falar para vocês um feliz natal se cuidem se cuidem toma cuidado com bebida ao dirigir galera toma cuidado sua vida é preciosa às vezes a gente faz pensa que não vai acontecer nada ah não também vamos ali vou buscar um negócio ali não acontece nada e justo aonde acontece né semana retrasada teve duas pessoas que morreram né vieram a falecer e de moto acidente de moto aqui perto da minha casa e deixaram simplesmente de viver um natal de viver um ano novo de estar com a família você acha que elas imaginariam que eu ir embora dessa terra jamais mas foram às vezes por imprudência excesso de velocidade né passou um farol vermelho eu não sei o que aconteceu mas as duas faleceram de moto então é muito perigoso galera a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente então ame diz para as pessoas que você gosta que você ama né mas é que eu falei é uma palavra forte não fala da boca para fora mas ame de verdade né dá aquele abraço sincero forte na pessoa que você ama tá bom galera feliz ano novo espero que todos vocês tenham uma ótima festa né uma passagem aí de ano também mas acho que passagem a gente conversa depois né e se nós não conversarmos já está aqui ó feliz ano novo que 2022 possa ser melhor e para ser melhor cada um tem que fazer a sua parte fica com Deus galera abração boas festas tchau tchau fui fui Boa noite!